Olá, meu nome é Leandro Paiola Albrecht, sou professor na Universidade Federal do Paraná, SUPRA Pesquisa, e a gente está aqui no meio desse experimento, um experimento nosso, um dos vários experimentos que a gente tem agora na segunda safra, e o fato é que dessa conversa hoje, nós estamos especificamente na primeira quinzena do mês de junho, e temos que fazer um alerta. Acompanha aqui, vem aqui comigo aqui, nesse subdossel, no baixeiro aqui do milho, dá uma olhada no solo em específico, dá uma olhada o tanto de buva que está emergindo, esse milho não fechou bem, esse milho não se desenvolveu bem em função da seca, nós temos água, nós temos temperatura favorecendo essa buva, e o fóton de luz despertando ela, veja quanta buva, isso tudo é buva, e tem gente que ainda acredita que não vem buva agora, não vem buva no meio do milho, vamos um pouquinho mais para frente, não é uma mancha não, por onde a gente olha, por onde nós observamos, por onde nós observamos, olhamos buva e muita buva, e muita buva, que não é só uma mera buvinha, é uma buva com resistências múltiplas, nós estamos no oeste do estado do Paraná aqui, e aqui nesse local, aqui nessa região específica, nesse local onde temos ensaio, nós temos buva, buva resistente a glifosate, buva resistente a fotossistema 1, lembrando que é paraquate ediquate, e buva resistente a LS, e não podemos esquecer da resistência ao 2,4D, que é a hipersensibilidade, o rápido necrose, tudo isso desafia o nosso produtor, isso sinaliza, isso na verdade aponta para nós, já há um sinal amarelo, há um sinal de atenção, há um sinal que diz, para mim e para você que está assistindo esse vídeo, que nós devemos começar as nossas dessecações, o mais cedo, o mais antecipado possível, após a colheita desse milho, e não só isso, tem um outro alerta que talvez é o mais importante, que nós devemos pensar em sistema, pensar em sistema, e pensar em sistema, inclui várias estratégias, como consórcio com esse milho, envolve práticas que envolvem rotação de cultura, nós temos experimento aqui do lado com sorgo, nós temos que pensar em possibilidades diferentes, e dentro disso, pensando no manejo químico, usar a trazina dose cheia, para tentar segurar os fluxos de buva, num cenário como esse. Muito obrigado a você que nos acompanha, se inscreva no nosso canal, curta aí, compartilhe essa ideia, nos gere demanda, muito obrigado, que Deus nos abençoe, e até uma próxima, valeu!